Música E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje está nas 14 curiosidades sobre Hatsune Miku, então sem delongas vamos para elas. O seu nome vem do japonês e o seu significado é o primeiro som do futuro. Miko não foi a primeira Vocaloid criada, mas certamente é a mais conhecida. Depois do lançamento de Meiko e Kaito, percebeu-se que o apelo pelo personagem estampado nas box era muito grande para o público otaku. Então, Hatsune Miku foi criada como a primeira Vocaloid CV. Ela foi lançada dia 31 de agosto de 2007 para o software Vocaloid 2.1. O sucesso da campanha levou a Miko a ponto de ser considerada o primeiro ídolo japonês virtual. Não há nenhuma voz real por trás da cantora, e sim um computador com um poderoso programa. Ela teria 16 anos de idade, mediria 1,58 metros e pesaria 42 quilos. Hatsune Miku realizou o seu primeiro concerto ao vivo em 22 de agosto de 2009. Ela foi ato de abertura para o Tour Mundial de Lady Gaga, de 6 de maio até 3 de junho de 2014. Ela tem mais de 50 músicas lançadas. O sucesso da cantora holográfica é tão grande que seus shows foram lançados em uma coleção em Blu-ray e DVD. Ela já virou personagem de desenho, quadrinhos e até jogos para os consoles Playstation. O seu objeto e comida favorita é o alho poró. Em seu ano inicial, Miko sozinha contabilizou cerca de 40 mil unidades vendidas. Ela tem inúmeros cosplays em torno do mundo inteiro, incluindo o personagem dos games. Por exemplo, Sona, do jogo League of Legends. Então, essas foram as 14 curiosidades sobre a cantora virtual Hatsune Miku. Espero que tenham gostado. Se você sabe alguma curiosidade que eu não comentei aqui, comente aí embaixo. Comente aí embaixo também o que vocês acharam do vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON